A Comissão de Cultura promoveu a audiência pública com representantes do setor audiovisual para debater o Projeto de Lei nº 8.889, de 2017, que regulamenta a oferta de vídeos sob demanda, ou VOD, que inclui plataformas como a Netflix, Amazon, Ulu, Globoplay, NetNow, Vimeo e YouTube, entre outras. A proposta de autoria do deputado Paulo Teixeira estabelece cotas para a produção nacional que variam de 2 a 20% do tempo total do catálogo dessas plataformas. O PL institui também a cobrança de Condecine no valor de até 4% da receita bruta anual dessas empresas, que hoje em dia não pagam imposto, como lembrou o produtor de mais de 50 filmes brasileiros, Luiz Carlos Barreto. Aqui nesta lei está dito em todos os segmentos de mercado. O VOD é ou não é um mercado? Cobra ou não cobra? É uma atividade econômica ou não é? Não é uma sociedade beneficente. Ela tem, hoje, 10 milhões de assinantes, pagando mais ou menos 30 e poucos reais por mês. São 300 milhões de receita, 3 bilhões e 600 ao ano. Isso não é uma atividade comercial? Não é mercado? Outro aspecto abordado pelo projeto de lei é a questão da visibilidade, ou no jargão técnico, a proeminência dos filmes nacionais nas plataformas de vídeos sob demanda. A proposta do deputado Paulo Teixeira determina que essas empresas garantam destaque aos conteúdos brasileiros. Tem dois filmes que eu dirigi que estão no iTunes. Você vai lá, você não acha. Você faz filmes brasileiros? Não está. Mas está lá. Se você fizer uma pesquisa com o nome, você acha dois filmes para alugar. É como uma livraria que ela tem, ah não, isso eu tenho no estoque. Vai lá pegar no estoque. Mas ela não põe na vitrine. Então, se você não colocar, o público não sabe que existe. O texto do projeto de lei estabelece que 30% dos recursos arrecadados com o pagamento de Condecine pelas plataformas de VOD sejam revertidos à produção de conteúdos audiovisuais nos estados da região norte, nordeste e centro-oeste, as chamadas cotas regionais. A gente sabe que foi preciso garantir as cotas regionais, que é uma ação afirmativa, para apontar aí uma possibilidade de reequilíbrio nessa concentração de recursos que se mantinha ali no eixo Rio-São Paulo. Do mesmo jeito, a gente vai precisar construir ações afirmativas no audiovisual para a garantia das produtoras vocacionadas para o audiovisual negro. Você tem um filme nacional que ele não fica mais do que uma semana. E, mesmo assim, nós temos uma imagem do filme nacional sendo coletado. Você vê na Netflix, por exemplo, você não vai ver o filme nacional na Netflix. É muito raro você ver um filmezinho nacional. Então, não é possível. Então, exatamente, essa regulamentação vai trazer muito mais tranquilidade para o mercado brasileiro.